Oi pessoal, tudo bom? Hoje a gente vai falar da Scorpius. Olha só como ela é bonitinha. Parece que ela tem dois ferrõezinhos assim, mais escurinhos, não parece? Sabe pra quê? Porque a Scorpius traz a determinação da mudança, mas como o próprio nome diz, a Scorpius, ela é pra personalidades de índole de escorpião. O que é isso? Pros provocadores, pros cruéis, sabe aquelas pessoas que até com sutileza, muitas vezes elas falam palavras assim, que destila a energia de um veneno que atua como verdadeira ferroada, deixa a gente atordoado, envenenado psicologicamente? Infelizmente existem pessoas assim, né? Pessoas que estão sempre criticando tudo, todos, são provocadoras, é difícil conviver com elas porque elas estão sempre reclamando, sempre achando motivo pra arrumar confusão. E o Scorpius, ele é pra essas pessoas e pra aquelas que sofrem com essas pessoas, como se fosse um antídoto, né? A gente fala que é um floral antídoto do veneno do escorpião no nível da alma, né? Inclusive, também no nível físico. O veneno da picada do escorpião, ele não é eliminado no corpo suprafísico. Ele continua atuando mesmo que a pessoa tenha sido vacinada contra a picada. Então, a Scorpius, ela serve como um antídoto. Dizem que a personalidade da pessoa que foi picada por um escorpião, ao longo do tempo, ao longo dos anos, ela vai sendo modificada e essa essência, ela vem bloquear isso, tá? Ela trabalha na agitação, ela controla o nervosismo, a ansiedade, que geralmente é o que faz com que essas pessoas sejam provocadoras e cruéis, né? Então, traz um pouco de tranquilidade, diminui a ansiedade e as pessoas acabam sendo um pouco mais flexíveis e fáceis de lidar, né? Começam a raciocinar, a pensar melhor no que elas estão fazendo, no jeito que elas estão agindo e aí as coisas ficam mais fáceis, tá bom? Essa, então, foi a Scorpius, o floral nosso de hoje. Obrigada pela companhia. Fiquem com Deus. Namastê.